Meus amados, abro uma palavra de vocês lá em Hebreus. Hebreus 10, 9 e 10. Hebreus 10, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Então acrescentou. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Pai, eu te agradeço porque a tua graça é suficiente para fazer todas as coisas que tu queres. E eu te agradeço imensamente porque é pelo teu espírito e não por sabedoria humana. Que vidas serão salvas, curadas, abençoadas e serão constrangidas pelo teu amor. Nós te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Amados, essa carta de Hebreus é uma carta interessantíssima. E quando ele escreve nesse capítulo 10 aqui, ele vai comentando antes e fazendo uma comparação entre os sistemas, entre a lei que exigia sistemas de sacrifício de touros, de bois, para pagar os pecados dos homens. Os sacrifícios que tinham que ser feitos de manhã e os sacrifícios que tinham que ser feitos diariamente à tarde. E uma vez por ano, o sacrifício anual para pagar o pecado do povo. E ele vai descrevendo. Então ele vai dizendo também aqui no capítulo 10, a superioridade do sacrifício de Cristo. E vai falando que é um sacrifício muito superior. Porque se aquele sacrifício primeiro tivesse sido muito bom ou perfeito, Jesus Cristo não precisava ter vindo, você concorda comigo? Senão o homem poderia ter sido santificado pela lei. Mas não foi. Foi por intermédio de Jesus. E ele vai dizendo várias coisas. E nesse capítulo 10, um pouquinho antes do 9, ele vai dizendo que a pessoa de quem esse rolo, esse livro de Hebreus fala, que é Jesus, diz, que é esse versículo 9, que eu estou aqui para fazer ao Deus a tua vontade. E ele diz assim, uma coisa que me soou estranha a primeira vez que eu li, que ele diz assim, remove o primeiro. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Segundo quem? Ou segundo o quê? Ou segundo aonde? Ele diz que é nessa vontade, qual vontade? A vontade de retirar o primeiro e estabelecer o segundo, é nessa vontade que a gente é santificado. Não que nós nos santificamos, mas que nós somos santificados. É passivo. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. E como o tema que o Morango e o Silas, e até o Sandrinho, vem trabalhando é sobre graça, a graça pulou nesse texto. Então eu lembrei lá de João 5. Eu acredito que é versículo 39, que Jesus está conversando com os escribas. E ele diz, meu, vocês estão procurando aqui nas escrituras a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim. Não adianta você ficar ainda no papel. Porque o papel não vai te revelar nada, se o Espírito não te revelar, se eu não lhe der vida. E ele diz que a escritura testifica dele. Que a escritura fala da vida de Jesus Cristo. E o que é a vida de Jesus Cristo? Se não uma vida de graça. Uma vida de manifestação de graça. A escritura inteira, ele diz que também, ele vai falando depois disso, que Moisés testifica dele. É possível que Moisés tenha editado Gênesis. Gênesis ter feito Êxodo, Levítico Número e Deuteronômio. E... Se esses livros testificam de Jesus, o que que eles testificam? Como eles testificam de Jesus? A obra de Jesus Cristo é uma obra de novo nascimento. E o novo nascimento é graça. Vocês lembram o que que a Bíblia diz no primeiro versículo? Que criou Deus o quê? No princípio. Os céus e a terra. Depois diz que estava sem forma e vazia. E que havia trevas sobre a face do abismo, que o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E aí no versículo 3 diz que faça-se ou seja feita, ou haja luz e houve luz. Bom. Mas eu achei estranho que logo nesse... No começo da Bíblia em Gênesis, quando Deus abre a Bíblia, você abre a Bíblia e vai vendo o que Deus está falando e como foi desenvolvida a criação, que daí Deus coloca dia e noite. Por que que Deus coloca dia e noite? Se você vai ler lá no Apocalipse 21 e 22, que não vai ter noite. Que não vai precisar de noite. Por que que Deus criou uma terra se lá depois ele vai destruir tudo e vai fazer uma nova? Por que que ele já não fez aquela que ele queria? Será que Deus é burro? Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Por que que Deus permitiu que viesse uma nova Jerusalém criada pelo homem e uma nova Jerusalém que a Bíblia faz questão de dizer que ela não é feita por mãos humanas, que desce dos céus, que tem uma medida perfeita de altura, largura e profundidade. Por que será que Jesus Cristo foi revelado nos livros de Moisés? Como será que ele foi revelado? Lá no começo, lá em Gênesis 4, tem aquela famosa história de Caim e de Abel, não tem? Muita gente pergunta por que será que Caim fez o que fez? Por que que matou? Por que que não matou? Por que que Abel teve que ser morto? E eu gostaria de fazer mais umas perguntas. Eu queria que você fosse tentando seguir o rumo comigo. Por que será que Deus permitiu que a terra fosse feita? Então ele passasse o dilúvio, aí a torre da Babilônia é erigida, Deus confunde o povo, e aí lá em Gênesis 12, ele vai exatamente naquela região e pega um homem chamado Abraão. Abraão, não Abraão. E Abraão quer dizer pai exaltado, pai elevado. E ele pega esse Abraão e mexe em Abraão. E prova a fé de Abraão. E convive com Abraão. E fica amigo de Abraão. E ele transforma ele em quem? Depois ele muda o nome e fica Abraão. Abraão, que significa pai de multidões, não mais o pai exaltado. Não é a primeira vida de Abraão, mas é a segunda vida de Abraão. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. A esposa de Abraão, Sarai, tirada de lá também. Ele tira Sarai, que significa a princesa, e transforma ela em Sara. Que significa bem vestida. O que pode significar isso? É uma hipótese. As vestes da justiça de Deus. É bem vestida, que tem vestes bonitas. As vestes festivais. Por que que o primeiro filho de Abraão não é o filho da promessa? Deus tinha prometido, não tinha? Por que que o primeiro filho não foi? Foi Ismael, e depois veio Isaac. Quem que era o filho da promessa? Isaac ou Ismael? Isaac. Ele veio o segundo, não veio? Deus não manda Ismael vazar da casa? Fala, sai da casa você, que é Agar. e Ismael, que Isaac é meu filho da promessa. Ele é o filho da promessa. Não o primeiro. Não é Esaú, o filho da promessa. É quem? É Jacó. Que é o suplantador. Que é o traiçoeiro, o que segura o calcanhar. E Jacó é transformado em quem? Em Israel. Que é o vencido por Deus. Não é Jacó, o safado. É Israel, o vencido por Deus. E a Bíblia, amados? Vai de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, revelando que sai o primeiro e entra o segundo. Sai não, né? É removido o primeiro para entrar o segundo. Moisés. Quem que entra na terra prometida? É Moisés ou Josué? A lei é dada em Sinai, não é? Mas a verdadeira salvação vai em qual monte? No Sião. Qual geração de Israel entra na terra prometida? A primeira ou a segunda? A segunda. Se isso não testifica de Jesus Cristo e da graça de Deus, eu não sei mais o que testifica da graça de Deus e do amor de Deus. Era o sacerdócio de Arão ou era o sacerdócio de Melquisedeque? Que é eterno. Que é para ser estabelecido. É o sacerdócio de Melquisedeque. A segunda vez que os irmãos de José vão ao Egito é só na segunda vez que eles vão ao Egito visitar José que eles são abençoados. Que eles recebem a bênção e todo o povo de Israel é abençoado durante aquele período de crise que eles estavam vivendo através de José. A segunda vez que Moisés volta ao Egito. Ele vai a primeira vez pequeno para o Egito num sexto e depois ele sai do Egito porque ele matou o homem e na segunda vez que ele volta é que ele é colocado para fazer a obra que estava planejada desde antes da fundação para que nós andássemos nela não que nós fizéssemos as obras que nós andássemos nas obras de Deus. A obra está preparada a gente só tem que andar é igual comer sua mãe faz a comida e quem come? Você, né? Bom teriam milhões de exemplos desde Gênesis até Apocalipse Saúl não foi o rei da promessa o rei que Deus permitiu que houvesse era Davi Amados eu queria dizer uma coisa que Deus é um verbo Jesus Cristo é um verbo mas um verbo não é nada se ele não agir você concorda comigo? Um verbo escrito num papel ou só uma palavra pra mim não significa muita coisa agora um verdadeiro amor se manifesta em atos e Jesus Cristo é o maior símbolo do novo nascimento e da graça de Deus que não permitiu que aquela primeira vida fosse a vida que deveria ser estabelecida eternamente mas a segunda Deus poderia ter ficado tranquilamente lá em cima sendo verbo e nem ter criado a gente ele só criou tudo porque Jesus morreu antes da fundação do mundo mas o verbo segundo João se fez carne não se fez e habitou entre nós cheio de que? de graça isso é graça a manifestação da vida de Cristo é graça é uma vida que substitui que remove a primeira pra estabelecer a segunda eu quero fazer um desafio pra vocês quando vocês chegarem em casa peguem a sua bíblia e procure e fuce e vocês vão achar façam uma lista de milhões desses indícios que Deus coloca do novo nascimento de como o novo nascimento vem sendo revelado desde Gênesis e continua se mostrando por que será que Jesus trocava os nomes das pessoas de Saúl era Paulo de Levi era Tiago de Simão virou Pedro puxa é demais cadê o morango? ah tá morango é ele tinha pedido pra eu vir pregar hoje aqui só que o que ele não sabe é que quando ele pediu pra eu vir pregar aqui Deus já tinha pregado uma peça nele e passou a rasteira nele antes que ele passasse em mim é graça de graça então é eu vou passar a bola pro Murilo que vai continuar aqui ok? não cadê o morango? cadê a cara dele? gente é então eu vou continuar falando sobre a graça e a gente não combinou pra falar sobre nada e eu tinha preparado um textinho aqui e eu vou compartilhar com vocês ainda é sobre o assunto da graça sei que esse assunto é batido principalmente aqui nessa comunidade basicamente percebo três tipos de graça sendo pregada isso aí é por minha conta eu que pensei nisso a graça sem ser de graça a graça que não tem graça e a graça que é de graça eu vou tentar só compartilhar com vocês aqui rapidinho tá? nosso tempo ainda está curto a graça sem ser de graça é aquela que precisa passar pelo campo da meritocracia ou seja para que a graça opere em nós é necessário conquistarmos a admiração de Deus uma graça equivocada né? comovê-lo em favor das nossas ações ou convencê-lo por meio do comportamento para merecermos possuí-la o foco central desse tipo de graça é a ação humana em favor de si e a suposta aceitação da condição de Deus o método mais pregado e mais em prática é pelo esforço braçal desempenhado ou seja para esse tipo de pensamento a graça é sim uma coisa plena e completa que salva e restaura mas tem o seu preço o alinhamento moral e ético como exclusivo meio para a obtenção da salvação eu já ouvi muito sobre isso não aqui mas em outros outros rolês e isso aqui é uma graça falsa o que mais deixa eu só achar onde eu perdi aqui basicamente sustenta a afirmação de que Deus só sustenta e cerca com bênçãos aqueles que fazem por merecer devido a conduta normalmente as comunidades que pregam essa graça usam fontes cheias de conjunções do tipo Jesus nos salvou na cruz mas você já é salvo entretanto Deus é amor porém tem sempre uma uma coisa que diz não é assim mas porém portanto essas asserções subestimam o poder salvador da cruz ignoram a salvação gratuita da morte de Jesus Cristo que substitui o pecado ou pecador estão sempre dizendo façam tal coisa e Deus lhe dará outra estampam que a cruz não serviu de nada essa é a ideia central dessas comunidades que tem pregado essa graça sem graça aliás a graça sem ser de graça tem um preço o segundo tipo que eu consegui pensar é a graça que não tem graça a graça que não tem graça é oposta a outra é aquela que gera um descanso improdutivo cai nas correntezas do comodismo nas garras da ociosidade é a vida que não tem dinâmica que transforma o cristão apenas em um telespectador do mundo ou seja é a graça que não me movimenta que não me não chega ao meu coração deixa eu só passar aqui certa vez ouvi um pregador famoso na internet dizer que Jesus nos proíbe de fazer pedidos durante qualquer oração pois devemos viver pela graça absurdo né isso além de ser uma incoerência bíblica é também uma apologia a vagabundade espiritual eu usei esse termo sugere o tempo todo que a graça irresponsável que não precisa se comprometer com o evangelho e chega até a levantar a bandeira do universalismo ou seja de que todos foram salvos e pra isso que o inferno está vazio ou seja que todos os caminhos independente de qualquer doutrina e religião levam a Deus ou seja Deus ele não tem mais uma justiça ele não tem mais um caráter ele não tem mais um perfil agora Deus esse Deus é um Deus que não tem forma é uma ideia equivocada de que o inferno está vazio essa graça é uma graça mentirosa pois nos sugere que para que Deus habite em nós não precisamos nos afastar das injustiças das armadilhas de nós mesmos da falta de amor ao próximo e que Deus se nega a punir aqueles que não aceitam a nova vida que ele propõe é a diminuição dos efeitos tenebrosos do pecado em oposição da prerrogativa do amor infinito de Deus é a representação de um Deus que não tem controle do mundo isso também é uma graça mentirosa é verdade que Deus se esquece das nossas transgressões mas isso não alivia as nossas consequências Deus não é um varredor de problema para debaixo do tapete então essa graça também que eu já ouvi muito e que deixa a gente um pouco agredido que é a graça do de ficar como posso dizer de ficar sentado esperando é a graça que não nos toca o terceiro tipo que eu imaginei é a graça que é de graça a graça que é de graça porém aliás a graça que é de graça provém principalmente a ideia da metanoia ou seja aquela palavra grega que significa mudança de mente e nos sugere um ligamento eterno com Deus aquilo aqui agora e no por vir uma graça que nos coloca no chão e não aliás e nos faz depender de Deus para sobreviver sem querer atuar para ser essa graça que não nos transforma num ator mas faz com que nós sejamos realmente nós experimentamos realmente ela sem colocar a salvação como conquista mas entender que a graça que não custou nada a nós já está conosco e que não precisamos mais desempenhar um papel religioso ético moral para que ele aliás para que ela seja verdade em nós é entender os limites de quem somos para que Deus assuma a direção da nossa vida é desligar de si e dos seus desejos para viver o dia após dia com o sopro da direção de Deus é não esperar a provisão dele para percebê-lo é não depender do milagre para crer é a graça que nos resgata da ideia satânica de que eu posso conhecer a Deus ou melhor que eu posso ser como Deus é se render a dependência dele de forma integral a graça que é de graça é um descanso eterno não se preocupar com o que haverá de comer não acumular aliás não acumula não se preocupa com o que haverá de comer não se conquista não se merece não precisa de complemento mas é a vida de Deus em nós de forma imediata da forma que nos faz querer ser pessoas novas eu disse pessoas boas pessoas novas que não aceita desculpas como falta de tempo de dinheiro de condição mas que acredita na morte diária para nós para nós mesmos e na vida pela crescente e pela fé nele a graça que é de graça não custa não dói não precisa de sacrifício não esbarra em lei não se compra não é pesada não se vende não está em nenhuma instituição nem com nenhuma pessoa ainda que esse seja mesmo o melhor de todos não é garantia de sucesso pelo menos da perspectiva do mundo não se acaba não se engana não se mata mas traz vida a graça que é de graça nasceu no coração de Deus e se faz aliás se fez e faz realidade na cruz todos os dias todos os minutos e você vai continuar querendo a graça por mérito ou vai reconhecer a sua inutilidade e aceitar a soberania de Deus em você pegue que é de graça esse texto eu estava escrevendo para mim mesmo porque eu também já transitei por alguns os lugares e essa percepção de graça que nós temos como os meninos diferenciaram lá o Sandrinho o Morango e o Silas realmente é uma revelação do que é a graça nós precisamos viver isso nós precisamos entender o que é a graça que a graça por um lado ela não é um ativismo mas por outro também é uma hostosidade que a graça ela é real e ela nos transforma em novas pessoas e que para isso eu não preciso ter um alinhamento moral ou ético eu preciso ser transformado eu preciso da metanoia eu preciso que Cristo venha morar em mim senão a gente nunca vai entender o que é a graça senão a gente vai cair para um lado ou para o outro e sempre vai ficar nesse joguinho mas a graça precisa passar pelo nosso coração e passa através de Jesus Cristo eu queria dizer para vocês que a graça de Deus está disponível para todo mundo inclusive para o morango que nesse dia está fazendo aniversário eu queria dizer para ele que que ele possa experimentar cada dia mais e mais essa graça porque não sei por onde ele passou mas eu sei que Deus tem dado graça para sustentar as coisas que ele tem sustentado que ele possa viver e nós como comunidade precisamos estender a mão para ele para a família dele e realmente orar por eles e auxiliar porque a graça de Deus já chegou em nós nós precisamos passar isso adiante certo então eu tento tentei ser de forma rápida aqui e eu queria mais uma surpresa para o morango queria passar para o Neilson cadê ele mora isso aqui é para mim e para você graças e paz vou falar um assunto que já faz muito tempo que essa igreja não escuta tá o nome dela é a graça da graça abre rapidinho aí João 1.16 rapidinho quem tem bíblia aí quem não tem escuta 1 João 1.16 diz assim e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça graça por graça eu comecei a dar uma estudada na palavra o que é graça e o senhor foi trazendo alguns Deus desenha para mim eu sou muito igual criança Deus precisa desenhar para mim e aí o senhor desenhou para mim mostrou para mim que a graça tem formato a graça tem uma forma Romano 5.15 fala dessa forma da geometria da graça Romano 5.15 diz a seguinte o dom o dom da graça não é como a falta como a nossa falta se todos morreram devido a falta a nossa falta ou a falta de um só Adão muito mais abundantemente derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem Jesus Cristo a graça tem um formato a graça não é um vento uma nuvem a graça tem um formato é a formato de Jesus Cristo é a forma de Deus feita e a graça foi criada em Jesus Cristo então a graça tem um formato forma geométrica da graça Jesus Cristo ela também tem cor alguns devem estar pensando o cara é engenheiro mesmo e ela tem cor também Efésios 1.7 diz a cor da graça vocês querem abrir rapidinho aí já vou lendo o tempo está corrido por meio do sangue de Cristo por meio do sangue de Cristo é o que fomos é o que fomos libertos e nele as nossas faltas eu falo das minhas pecados os frutos do pecado mentira o ódio a minha raiva minhas mágoas as minhas prostituições a minha falta de fé a minha incredulidade a minha não confiança no caráter de Deus eu não confio não confio nele essa é uma falta grave minha e etc a gente precisava ficar a noite toda enumerando foram perdoadas conforme a riqueza da sua graça então a graça tem cor o sangue do cordeiro Cristo Jesus lá na cruz do calvário derramado por mim e por você ela tem um formato a graça Jesus Cristo ela tem cor o sangue dele o sangue dele derramado por nós é a graça de Deus sendo cumprida em Cristo Jesus e o tamanho da graça a graça normalmente a gente humanos a gente tem um limite onde a nossa mente chega né os estudiosos tentam achar o fim do espaço a largura do espaço meus amigos físicos tentam calcular mas também é difícil mas um dia acho que eles vão reconhecer que não vão conseguir mas tudo bem e Efésios diz o tamanho dessa graça Efésios 2.7 se alguém quiser ler lá e conferir e diz assim Efésios 2.7 assim como a sua bondade para conosco em Jesus Cristo ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça tamanho da graça é incomparável nós não conseguimos proporcionar um tamanho para a graça ela é maior que os nossos problemas ela é maior que o meu pecado que o seu pecado ela é imensurável imensurável a graça da graça ela tem um formato é o próprio Senhor Jesus Cristo ela tem uma cor é o sangue dele derramado por nós aquele ato cumpriu toda a nossa dívida todo o nosso peso o tamanho dela não tem como a gente medir não tem como a gente pagar pela graça sois salvos por meio da fé não é dom de vós é dom de Deus porque nós não conseguimos fazer não conseguimos agradar o Pai somente através da graça do seu filho em nós nós vamos conseguir louvar adorar que nos leva a ter acesso ao Pai eu não sou rapper mas eu gosto toco percursão tenho um pouquinho de cor então puxa daqui a pouco eu vou pedir pro Coró me ajudar já foi passado aqui na igreja a graça da garça a arte de viver no meia lama sem sujar as vestes eu não sou compositor mas eu dei uma pá uma mudada nessa daí eu fiz a graça da graça é a vida de Cristo manifestada em mim a graça da graça ele fez tudo por mim para que eu pudesse chegar ao Pai no trono da graça com confiança com convicção sabendo que meus pecados foram perdoados que tudo aquilo que eu faço não tem mais valor para ele porque Cristo vivendo em mim é o que satisfaz o Pai e eu posso agora ter uma comunhão com essa graça que é o próprio Jesus Cristo é o próprio Senhor Jesus que a gente possa andar junto que a gente pode falar junto e tem mil marenas que a graça se manifesta hoje de manhã você experimentou da graça que era você creia que era você não sabe como você levantou de manhã e as misericórdias do Senhor se renovou mais uma vez é a graça do Pai é a graça ela manifesta com a chuva que caiu essa semana tanto para os bons como para os ruins tanto para os justos como para os injustos o sol apareceu igual para eles a graça da graça a graça da graça ah meus problemas a graça da graça é maior que meus problemas ah mas o meu pecado a graça da graça é maior que meus pecados ah o que eu faço vai andar com a graça vai caminhar da graça vai experimentar essa graça aí como que eu faço clama ao Pai Senhor eu preciso conhecer a graça da graça é eu não preciso fazer mais nada eu só preciso fazer Senhor tem misericórdia de mim e depender da graça da graça hoje o mundo está cheio de musiquinha que aqueles refrão que pega né a gente fica leque 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 eu quero tchu eu quero tchá né é fácil você escuta uma vez e você já começa a graça da graça vamos prender o refrão para ficar a semana toda aí na cabeça a graça da graça é a vida de Cristo manifestada em mim a graça da graça a graça da graça a vida de Cristo manifestada em mim vamos lá vamos tentar vamos vocês estão meio a graça a graça da graça a vida de Cristo manifestada em mim a graça da graça foi falado de graça foi falado de graça a graça da graça eu ia fazer eu ia fazer uma brincadeira mas minha esposa não deixou hoje eu ia vir vestido de rapper só para os caras nossa meu mas meu ficou fiquei com os caras lá na internet lá vendo lá a graça da graça e ficou a graça da graça foi tomar banho a graça da graça e fiquei cantando lá a graça da graça e depois meu amigo falou da graça e a gente lemos a graça a visão da nossa igreja conhecer a Cristo crucificado e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da a graça da graça que a graça veio e salvou a gente pagou os nossos pecados e agora a gente experimenta a graça da graça de sermos chamados filhos de Deus chegar confiante no Senhor a graça da graça meu irmão precisamos experimentar mais um pouco disso a graça da graça né morangão a graça da graça o Silas estivesse aqui ele já ia olhar pra mim a graça da graça que eu brinquei com ele irmãos a graça da graça pra vocês pra encerrar e o fica na paz do Senhor o próximo Fabinho vamos que vamos é mais fácil dar recado que vim aqui falar né mas vamos lá partindo da graça nós vamos falar um pouco sobre a liderança falar sobre os agentes que Cristo institui pra estar cuidando colaboradores e eu vou falar um pouco sobre a liderança nas empresas liderança na própria igreja e a liderança maior que nos ensina Cristo Jesus tem direito a um versículo aí? ó tô chique Lucas 10 1 2 e 9 1 2 e já vai que eu só tenho 10 minutos aqui estamos atrasados já? bom eu vou ler pra vocês gente pode ser? vamos lá Lucas 10 1 2 e depois o 9 vamos lá depois disso ah depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o procedessem o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir próximo e eles fez a seguinte advertência a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua Seara e o 9 curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus então hoje tem muito se falar de liderança liderança nas empresas nas organizações temos aí recentemente liderança na igreja onde a igreja católica instituiu um novo líder pra eles mas não basta possuir principalmente nas empresas um bom produto uma nova tecnologia o diferencial está em como as pessoas se relacionam e para tanto isso seja os relacionamentos com os consumidores ou entre as pessoas que são responsáveis por colocar um produto no mercado e o que está ao alcance de tudo são os colaboradores e essa palavra colaborador tem chegado principalmente nas empresas substituindo os funcionários os empregados mas o que a bíblia fala sobre liderança vamos ler romanos 13 1 vem aí vamos lá romanos 13 1 todo homem está sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ela instituídas bom gente aqui está claro que toda autoridade é constituída por Deus e Paulo deixa claro que essa autoridade é um dom de Deus vou falar com você morango agora essa autoridade que está instituída aqui ele é um dom de Deus ela é uma função confiada por Deus e essa liderança é necessária para que as pessoas vivam bem assim também Deus foi com o seu povo onde ele instituiu profetas e líderes tal como Moisés Josué Salomão e você morango você é um líder instituído por Deus eu vou falar uma coisa bem séria para você você não é um líder nato morango você não é um líder nato você foi instituído por Deus para liderar toda essa galera aqui morango foi Deus que te colocou à frente desse grupo porque isso não vem de você é dom de Deus vamos ver isso aí se é verdade João 3.27 diz o seguinte o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada e ninguém melhor que o próprio Jesus Cristo com seu caráter exemplar para nós temos como padrão Jesus sempre mostrou respeito e preocupação para com aqueles que o seguiam como relatado em Marcos 6.31 onde ele chama os discípulos para descansarem ou quando ele alimenta a multidão com cinco pães e dois peixes outra característica importante de Jesus que nós temos como parâmetro de líder é que ele sabia exatamente qual que era o papel que ele desempenhava ele sabia que ele estava sob a liderança do pai e isso significava cumprir o que lhe fora determinado vamos ver algumas lições alguns versículos disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra João 4.34 outra disse-lhe Jesus pai se queres passa de mim esse cálice contudo não se faça a minha vontade e sim a tua Lucas 22.42 então a confiança e a obediência de Jesus foi incondicional sem levar em conta circunstâncias como seu bem estar as dificuldades oposições ou qualquer outra coisa obediência irrestrita ele era um com seu pai que era o líder dele Jesus sabia que ele estava abaixo de Deus como liderado mas que ele estava acima dos discípulos que eram seus liderados e ele teria que prepará-los para conduzir a sua obra e como Jesus agia com seus liderados ele estava disposto a pagar o preço por aqueles que estavam sob a sua liderança Jesus investiu tempo muito tempo passou dias e noites ao lado deles ensinando dando exemplos fazendo junto de forma que pudessem ter a plena confiança em fazer o que seu mestre fazia Jesus não reteu a informação Jesus não reteu o seu poder não reteu o seu conhecimento ele precisava que seus discípulos tivessem a plena convicção que seriam capazes de realizar a sua obra e irem além Jesus capacitou os discípulos e os enviou em seu nome para realizar algo muito importante igual a gente leu no primeiro texto curar enfermos expulsar demônios e anunciar a boa nova e o líder morango ele precisa contar com seus seguidores e eu quero dizer que você pode contar com a gente morango e uma coisa que eu aprendi com você meu líder é anunciar o amor mas não o amor que a gente ouve nas músicas não o amor que a gente ouve vendo os filmes é um amor incondicional de um pai um amor desesperado por um pai veio como forma de homem morreu e pagou o preço para buscar nós filhos é como aquele pai que vê o filho pródigo voltando e esse amor que nós temos anunciado que nós aprendemos com você que é o nosso líder morango e você pode contar com a gente é o amor de um pai que ele fez de tudo ele rasgou os céus para nos fazer filhos e isso é de graça continuando na graça isso é de graça e Deus nos quer como nós estamos hoje ele não quer um você perfeito ele não quer que você seja melhor para chegar a ele ele nos quer ele quer você que é a mim que é você morango como nós estamos hoje doentes esse lixo humano corruptos porque ele é a nossa justiça em Cristo Jesus nós somos justificados tornados justos e esse esse pai ele quer nos fazer filhos em Cristo Jesus nós somos filhos então gente é é isso ele é o nosso líder morango também é o nosso líder e nós somos os liderados e Deus instituiu toda a liderança para nós e nós vamos continuar e dizer morango que você é usado pelo pai você é usado pelo pai e nós estamos aqui com você como colaboradores como herdeiros junto com você e junto com Cristo para fazer essa obra que nos foi dada tá certo? morango você está escondido aí né é bem sua cara mesmo fala para a gente juntar juntar mas na sua hora você sai fora o que o pai falou para mim dizer para você morango era a respeito de João Batista eu ia até ler o versículo aqui mas está meio curto o tempo aqui então não vou ler não mas João Batista ele foi o antecessor de Cristo e ele veio preparando o caminho do Senhor no Rio de Jordão João Batista ele batizava muitas pessoas e o batismo que ele propunha era um batismo de um arrependimento profundo morango era o batismo que eu vejo que é o novo nascimento do pai era o arrependimento da vida maligna do pecado que foi originado em Adão e a conversão para uma vida que Cristo vem ser vida em nós então João como sendo esse antecessor de Cristo naquela época ele tinha uma posição um pouco relevante porque imagina o cara ter a consciência de que eu estou vindo preparar o caminho do que vem após eu então eu creio que ele tinha um ranço de religiosidade você já tratou isso aqui com a gente e Cristo matou essa religiosidade dele na cruz mas devido a todo esse processo muitas vezes ele era questionado sobre quem ele seria e perguntaram para ele em João essa passagem está em João 1 21 23 e perguntaram-lhe então quem és pois és tu Elias e disse não sou és tu o profeta e respondeu não disseram-lhe pois quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram que dizes de ti mesmo disse eu sou a voz do que clama do deserto endireitai o caminho do senhor como disse o profeta Elias João ele tinha essa consciência do que ele deveria fazer antes do Messias e por maior prestígio que ele soubesse que ele tinha naquele contexto morando ele sabia que ele não era o cara e ele reforça isso em João 3 28 ele diz vós mesmos me sois testemunhas do que disse eu não sou o Cristo mas sou o enviado adiante dele por isso eu quero levantar duas questões em cima de João Batista ele era um líder mas na sua posição morango ele apontava para Cristo e eu pela graça do Pai consigo identificar isso em você você aponta para Cristo irmão você não põe nada na sua vida você tira toda a glória de si e põe a glória em quem tem que ter a glória João sabia que ele era um miserável morango igual você é igual eu sou igual todo mundo aqui é e ele tinha consciência da sua finitude e nessa finitude onde nós estamos nós só conseguimos olhar para Cristo e saber que ele é o nosso tudo ele é o que é a nossa vida e é nele que nós podemos depender João também nessa perspectiva ele reconheceu que só havia um Deus que era Deus e ao aceitar esse senhorio ele passa a reconhecer a vida dele como uma mentira que tem que ser como o Bernardo falou retirada a primeira e num segundo momento numa segunda vida colocada a vida de Cristo dessa forma morango eu vejo que o evangelho é uma pessoa uma pessoa que tem que ser instituída num segundo momento porque o nosso primeiro momento como o Bernardo falou está corrompido pelo pecado então morango igual os meninos aqui já falaram também eu clamo a Deus que ele continue desconstruindo a sua primeira vida morango que é uma vida de pecado e que você pela graça de Deus é continue numa vida focada nele morango uma coisa que eu aprendi com você morango é que a partir dessa vida de Cristo manifesta em nós as outras pessoas quando olharem pra nós como corpo elas vão saber que nós somos de Cristo morango e eu sei que a gente olha pra você morango a gente sabe que você é de Cristo porque a gente que anda junto a gente sabe que esse amor que você tem não é seu esse carinho que você tem que não é seu esse cuidado que você tem não é seu e se isso tudo não for dado pelo pai meu a gente é uma loucura o que a gente vive porque meu isso eu vejo eu também não tenho isso e só o pai pra dar isso aí então morango eu a minha oração é que Deus continue promovendo isso na sua vida a gente sabe que ele tá te tratando ele tá te desconstruindo ele tá te moendo e eu quero que ele continue velho porque ele faz isso em mim ele faz isso no Bernardo em todo mundo que ele tá aqui cada um tem um tempo mas ele vai fazer a palavra diz que a obra que ele começou ele vai terminar e eu creio nisso e é isso aí você sabe que a gente te ama o Fabinho falou aqui nós tamo junto e você vem aqui na frente agora que ainda não terminou se você não chorou até agora vai acabar de moer você agora a gente vai pôr um vídeo aqui é pra todo mundo ver você vai falar agora ele vai falar corta 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 não acho que tem um pessoal que não tá entendendo o que tá acontecendo como eu não tô entendendo hoje é dia 23 de março é dia do meu aniversário então eu estou supondo que tudo isso aqui é uma armação desses caras mas a palavra de Deus diz que é pra falar um dois quando muito três os caras já estão no quinto e no sexto é eu queria dizer que tudo que eles disseram aqui a meu respeito Jesus eu tava sentado com o Brandão ali Jesus falou assim o que o povo diz que eu sou e os caras erraram feio e aqui eles também erraram feio porque o que eu sou eu não sou nada mas sabe onde eles acertaram no principal dogma do evangelho que é o dogma do amor eu sei que a intenção do coração desses meninos é dizer assim Alexandre nós amamos você e isso é muito bom porque caminhando com o senhor é bom as vezes esses cafunés do senhor mas eu queria dizer pra vocês que eu sou um cachorro um cachorro do pastor que aponta pro pastor dizendo assim olha lá eu sou um pecador miserável alcançado pela graça de Deus eu sou alguém que não sou digno de ser chamado de nada eu sou aquele que disputa com Paulo o título de principal dos pecadores mas que achei graça diante de Deus eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês porque mesmo eu sendo nada Deus derrama o amor dele no coração de vocês e faz com que vocês possam me amar também então amados eu vou pegar vocês de pau depois principalmente os que falaram aqui mas eu queria agradecer demais porque é muito precioso quando a igreja se manifesta e quando o Senhor nos toca através da vida de cada um de vocês Jesus Cristo a Ele toda honra toda glória todo louvor somente Ele é digno de honra de glória e louvor e eu agradeço pela vida de cada um de vocês aqui agradeço a Deus pela vida desta liderança agradeço a Deus por esta igreja e agradeço a Deus porque o amor dele é constrangedor para com a minha vida um indigno alcançado pela graça de Deus que ama vocês e que tem o privilégio de ser ensinado por vocês e de ser socorrido por vocês e de ser ministrado pela vida de vocês muito obrigado em nome de Jesus a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação Palavra da Cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com ponto br ou acesse www.pibilondrina.com ponto br graça e paz o 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 Obrigado.